Salve, salve, amante dos tributos! Seja bem-vindo à Revisão Animada de Direito Tributário, para dar uma ativada no seu cérebro e lembrar daquele assunto que você deixou um pouco para trás. Eu sou Manfra e neste vídeo abordaremos um dos impostos de competência dos Estados e do Distrito Federal, o ITC-MD, cuja sigla pode variar para ITCD, ITD ou até ICD, mas o que importa é que ele incide sobre a transmissão causa-mortes. O sujeito morre e transmite seu patrimônio por herança e incide também sobre a transmissão por doação. Esse é o fato gerador do ITC-MD. De uma forma ou de outra, morto ou vivo, a pessoa transfere a título gratuito quaisquer bens ou direitos e o governo, que não é bobo nem nada, cobra sobre essa transferência de bens móveis ou imóveis. Mas quando se trata de bens imóveis, temos que tomar um certo cuidado, pois a nossa Constituição Federal prevê a instituição de outro imposto sobre a transmissão, o ITBI, de competência dos municípios e do DF, incidindo sobre a transmissão onerosa entre vivos, envolvendo bens imóveis ou direitos a eles relativos. Assim, se a transmissão de um bem imóvel é feita por causa-mortes ou doação, incide ITC-MD. Se for por ato oneroso, como contrato de compra e venda, ITBI. Entretanto, nenhum deles incide sobre transmissões originárias, como ocorre na usucapião. Deve ser uma transmissão que envolva transferência de titularidade. Deixando agora o ITBI um pouco de lado, vamos às principais regras constitucionais do ITC-MD. Trata-se de um imposto com função fiscal. Sua finalidade é arrecadar, trazer dinheiro para os cofres públicos. Ele está sujeito à legalidade e à anterioridade, tanto anual quanto nonagesimal. Portanto, a alteração de suas alíquotas deve obedecer a esses princípios. E olha que interessante! A nossa Carta Magna dispõe que o ITC-MD terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Você já se perguntou por que o Senado e não a Câmara ou o Congresso? Lembre-se que o Senado que é o representante dos Estados. Nada mais justo que ele seja o intermediador. O Senado também mete o bedelho nos dois outros impostos estaduais, no IPVA e no ICMS. Guarde que esta lista dos Estados é exaustiva. O DF, como tem competência cumulativa, já que não se divide em municípios, a lista é mais extensa. Acumula os impostos estaduais, ITC-MD, ICMS, IPVA, e municipais, ISS, PTU e ITBI. Veja o ISS. Como é um tributo municipal, tem as suas alíquotas mínimas e máximas fixadas pelo Congresso Nacional, por meio de lei complementar. O Senado cuida dos impostos estaduais. Através de resolução, deve fixar as alíquotas máximas para o ITC-MD, as alíquotas mínimas para o IPVA, e as alíquotas nas operações e prestações interestaduais e de exportação do ICMS. Esse termo não é mais aplicado, por causa da imunidade do ICMS nas exportações, mas ainda assim pode ser cobrado em prova na literalidade. Resolução do Senado também pode fixar as alíquotas máximas e mínimas nas operações internas para o ICMS. Pode. Veja que essa daqui é facultativa. As outras todas são obrigatórias. Muita atenção! No caso do IPVA, a intenção é diminuir a guerra fiscal entre os estados. Então, a ideia foi fixar alíquotas mínimas. Já no caso do ITC-MD, querem evitar o abuso dos estados. Portanto, é o limite máximo das alíquotas que é fixado, que hoje em dia é de 8%. Pergunta. Então, a lei estadual pode ser vinculada ao teto fixado pelo Estado? De jeito nenhum! A alíquota não pode subir automaticamente cada vez que o Senado aumenta. O STF entende que o Estado ou o Distrito Federal deve, a cada alteração levada a cabo pelo Senado, editar nova lei estadual fixando especificamente a alíquota. Se o Senado modifica a alíquota e o Estado quer acompanhar, deve-se discutir no Parlamento Estadual para se fixar uma nova lei. Portanto, é inconstitucional fazer essa vinculação. Além de fixar em 8% a alíquota, o Senado também autoriza a progressividade. E aqui, o STF entende ser constitucional, mesmo se tratando de um imposto real. É possível graduar suas alíquotas de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. E cuidado com a pegadinha! O ITBI não pode ter alíquotas progressivas, mas o ITC-MD pode. Se quiserem, os Estados podem prever em lei alíquotas progressivas. Aumento percentual conforme aumenta a base de cálculo. Quem recebe uma herança de 100 mil é diferente de quem recebe uma herança de 100 milhões. E as alíquotas também podem ser diferentes. 2% e 4%, por exemplo. Tratando diferente quem é diferente, obedecendo assim ao princípio da isonomia. Só não pode ultrapassar o teto de 8%. Mas qual o Estado competente para tributar a transmissão? A Constituição prevê que, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. Portanto, se o bem é imóvel, não importa se é causa mortes ou doação, compete ao Estado da situação do bem. O imóvel está localizado em Ribeirão Preto, o ITC-MD é do Estado de São Paulo. Se está situado em Belo Horizonte, o ITC-MD é de Minas. Simples assim. Já relativamente a bens imóveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio ou doador, ou ao Distrito Federal. Logo, há duas possibilidades quando se trata de bens imóveis, títulos e créditos. Sendo causa mortes, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. O bem se encontra em Uberlândia, mas o inventário foi em Campinas, o imposto é do Estado de São Paulo. No caso de doação, cabe ao Estado onde estiver domiciliado o doador. Se o doador mora em Montes Claros, não importa em que Estado está localizado o bem ou domiciliado o donatário. O ITC-MD vai para Minas Gerais. O item 3 diz que terá competência para a sua instituição regulada por lei complementar. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. Se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve seu inventário processado no exterior. Diga-se de passagem, essa lei complementar ainda não foi editada. Enquanto ela não vem, os Estados exercem a competência legislativa plena e cada um puxa para o seu lado. Portanto, se a prova não cobra legislação específica, o que vale é a literalidade. Se o doador tem domicílio no exterior, ou se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior, quem vai disciplinar é a lei complementar. Adentrando no Código Tributário Nacional, O artigo 35 diz que o imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Acessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1 e 2. Muito cuidado aqui! Quando o CTN foi editado, só havia o ITBI e na época era um imposto de competência dos Estados, incidindo sobre todas as transmissões de imóveis, causa mortes, doação ou onerosas. Portanto, esses dispositivos devem ser interpretados com cautela e à luz da nossa Constituição Federal. O fato gerador do ITC-MD, já vimos que a transmissão, por causa mortes ou por doação, de quaisquer bens ou direitos. E o parágrafo único diz que nas transmissões causa mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. É uma regra específica para as transmissões causa mortes. Se o decujus tem três herdeiros, são três fatos geradores, cada caso com uma incidência de ITC-MD diferente. E a jurisprudência complementa que o imposto de transmissão causa mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, que ocorre com a morte do sujeito. A alíquota é aplicada nessa data, do falecimento, justamente quando ocorre o fato gerador. E olha que interessante, o fato gerador também ocorre no caso de inventário por morte presumida. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa mortes no inventário por morte presumida. Então já pode até cobrar. Ocorreu o fato gerador, mas o sucessor ainda não tem disponibilidade dos bens, nem recebeu nada ainda. O imposto de transmissão causa mortes não é exigível antes da homologação do cálculo. E o artigo 38 do CTN dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, aproximadamente o valor de mercado. Já o artigo 42 prevê que o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. O CTN não definiu de maneira clara o contribuinte, deixou a critério dos estados, mas deve necessariamente ser uma das partes envolvidas na transmissão. E para finalizar, em regra o ITC-MD, assim como o ITBI, é lançado por declaração. Você declara para o poder público quais são os bens e direitos que estão sendo transferidos, e o fisco lança o tributo com base nessas informações. Não declarou como exceção a autoridade administrativa pode lançar de ofício. É isso aí. Veja que em poucos minutos abordamos muitos detalhes que podem ser cobrados em sua prova, exame da ordem ou concursos públicos. Tudo graças à tecnologia de animação e ao estudo do cérebro. Mas como surgiu essa ideia? Há alguns anos, eu estava passando por uma fase em que eu sentia que algo me faltava. E refletia. Qual é a minha motivação? O que me apaixona? O que eu estou fazendo de melhor para o mundo? Várias perguntas e nenhuma resposta. Parado é que não vem. Decidi então me aventurar em algo completamente novo. Mergulhar no desconhecido. Voltei a estudar e tive meu momento de concurseiro. Passei por algumas fases, fiz provas, estudei com diversos métodos de ensino e vários, vários cursinhos. E agora é aqui que começa a minha verdadeira jornada. Eu via tantas opções, a internet gerando infinitas possibilidades. Toda essa tecnologia disponível hoje em dia? E as aulas ainda do mesmo jeito? Não, não. Quis fazer algo diferente. E nessa época me encantei com o desafio do direito tributário. E pela dificuldade que enfrentei para aprender essa matéria, resolvi montar, com a minha esposa que é advogada, um curso de direito tributário ilustrado, utilizando a tecnologia da animação a nosso favor. E baseamos as aulas no funcionamento do nosso cérebro, usando imagem e associação ao mesmo tempo. Assim, acionamos o hemisfério cerebral direito, que é mais visual e artístico, e o esquerdo, que é racional, é mais lógico. Dessa forma, o cérebro organiza melhor os pensamentos e consegue estudar com mais eficiência, ao ter uma visão do todo. Mas e agora? O que fazer para fixar todo esse conhecimento na memória? Veja que a aula é enxuta, compacta, acelerada. E tudo isso é proposital, justamente para facilitar o aprendizado e a repetição. É isso mesmo. É imprescindível repetir as aulas. Herman Ebbinghaus apresentou, em 1885, a teoria sobre a curva do esquecimento. Demonstrou graficamente quanto o nosso cérebro perde de informações ao longo do tempo. De um dia para o outro, esquecemos mais de 50%. E depois de um mês, lembraremos apenas de 3% a 5% do que vimos hoje. Segundo esse filósofo alemão, é necessário que ao longo do tempo, você tenha reforços, contato com o conteúdo estudado, para que você mantenha ele no seu cérebro. Se você quer uma fórmula mágica, é essa. Repetição, repetição e repetição. Como diz Tony Robbins, a repetição é a mãe da habilidade. E o curso é compacto exatamente para favorecer essa repetição. Tratamos de conceito de tributo até modalidades de certidão, passando por princípios, imunidades, formas de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário e diversos outros temas do CTN, de forma rápida, dinâmica e divertida. Eu ia terminar a aula por aqui, mas já que você assistiu o vídeo até agora, gostaria que você colocasse atenção nesses 3 pontos, que eu chamo de os 3 pilares da aprovação. Você sabe o que quer? Quer mudar de vida? Você quer ser aprovado? Organize-se! Isso é fundamental! Escolha um local de estudo e um horário para se concentrar nisso. E tem um plano com metas específicas, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, hoje vou assistir tal aula e fazer N questões. Vou terminar de assistir o curso de Direito Tributário Ilustrado em uma semana. Verei todas as matérias em tantos meses. Organize-se e comprometa-se! Elaborou as suas metas? Agora cumpra! Comprometa-se com o que você se propôs. E muita atenção! Comprometa-se com algo que você pode cumprir. Muito cuidado com metas absurdas, para que isso não se torne mais um motivo de frustração. Lembre-se que não é quantidade, é qualidade. Foco no aprendizado. Evite as interrupções e elimine as distrações. O que você quer é ou não é importante para você? Não é o seu objetivo? Não é o que você quer? Torne então esse seu horário de estudo um momento sagrado. Tire esse tempo para você e busque colocar 100% de sua atenção no que você vai fazer, para que todo esse sacrifício valha a pena. Organize-se, comprometa-se e confie! Acredite em si mesmo! Valorize-se! Com certeza você tem habilidades e talentos que muitas pessoas gostariam de ter. Desconfie de promessas milagrosas, porque o sucesso é o resultado de um trabalho contínuo. Um passo hoje, um amanhã, outro depois, e você evolui dia a dia, constantemente. A cada passo que você dá, fica mais próximo do seu objetivo. Confie em si mesmo! Portanto, organize-se, comprometa-se e confie! Acredite em si mesmo! Com o tempo e esforço, grandes resultados virão! Mantenha o foco! Bons estudos e até a próxima! Valeu! Mantenha o foco!